Então eu vou mostrar aqui Santana 2001 Como que o defeito que tá acontecendo aqui pra... Na parte do vidro elétrico dele Ó, na frente ele tá normal Desce, sobe normal Só no vidro traseiro Ó, mesmo apertando o botão todo pra baixo Ele só dá um... Ele dá só impulso Isso aqui é defeito no módulozinho que controla o vidro elétrico Esse módulo tem um pra cada porta Então eu vou mostrar como que faz essa substituição dele aqui Então aqui eu vou mostrar como abre a forração de porta A central que vai ser colocada dos vidros vai ser pras duas portas traseiras Aqui é só puxar essa travinha Tem dois Philips ali Philips grosso ali E aqui tem mais Philips aqui Por baixo aqui também tem E aqui é só desplugar o conector do botão do vidro elétrico Tem que abrir as duas forrações de porta Eu já vou mostrar como que faz a ligação Ah, e essa moldurinha aqui também sai É só puxar ela no sentido oposto pra cá Então aqui eu já tô com a forração da porta aberta Aqui a gente tá com o módulo do vidro Eu já tô com ele... Os parafusos soltos aqui Esses aqui são os fios de sinal Esse vermelho aqui positivo O marrom com branco negativo E ali é o sinal do botão de subida e descida Aqui é a saída no caso que vai pro motor O azul e o vermelho E vão ali pro motorzinho que se localiza ali atrás Aqui o indicado que eu vou instalar é Uma MLV da marca FKS MLV 520 Eu já vou mostrar como que vai ser a instalação dela aqui Ela vem aí com a centralzinho Central, chicotinho E o manual Instala ela Ela vai fazer a função do módulo das duas portas Dos dois vidros traseiros Tudo por essa centralzinha aqui E aí 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 E aí